Fala aí galera, beleza? Fala o Castro, aqui com mais um vídeo de Fortnite, só que eu desfez de teoria e que já foi confirmado que essa vai ser a última temporada desse capítulo e que já teve alguns vazamentos e também vai ter o aniversário de Fortnite, que já foi confirmado que eu não sei qual data vai ser, entendeu galera? Eu tô indo até logo, esse é o bolo do aniversário de Fortnite, então pelo menos foi confirmado, acho que ninguém sabe qual é a data, pelo menos eu nesse dia que eu tô publicando não, não foi decidido ainda. E galera, eu esqueci de avisar pra vocês passarem, pra vocês passarem no canal do meu primo, que é a gente textual. E esse é o bolo do Fortnite e a gente, entendeu galera? Então passa lá e se inscreve, não se esquece de deixar o like e deixar o like aqui no meu vídeo. E também apareceu o eclipse lá no trem, a gente não entendeu porque quando a gente entrou no Fortnite, não aparecia eclipse no jogo. E então, pode ser que algum dia volte, quer dizer, vem esse eclipse e fica lá até a gente parar de acabar esse capítulo, né? Que é o final desse capítulo. Então, quando o eclipse chegar, eu falo pra vocês, todo o vídeo, as vezes. E caso você não saiba o que é o eclipse, eu vou te explicar o que é o eclipse. Eu tô observando a lua e o sol ficam entre, eles ficam entre eles dois e fica ali escuro, né? Aí isso acontece, é assim que é um eclipse. Então, acho que você já sabe o que é o eclipse. Então, galera, eu tô aí passando algumas imagens de eclipse na vida real, caso você não saiba uma imagem de um eclipse, o formato, né? Então, tá aí na tela. E assim como é o eclipse, tá? Então, vocês já sabem aí como é o eclipse, então nós podemos retornar às teorias, né? Teorias ou pode ser que aconteça de verdade no Fortnite. Como o Fortnite Pesadelos, né? O Fortnite Pesadelos, o Halloween do Fortnite, que vai ser lançado e eu não sei a data até esse dia do lançamento do vídeo. Até essa hora que eu tô publicando. Qualquer coisa, eu publico lá e aviso pra vocês. E galera, falando mais sobre o Fortnite Pesadelos, pelo que eu vi, vai ter sim a temporada, mas não sabemos quando é ter essa data do vídeo. Então, pode ser que seja que nem o passado lá da temporada 4 do capítulo 3, quer dizer, capítulo passado, que já esteve e a gente recebeu as skins. Pode ser que seja a mesma coisa, a gente recebeu aquele negócio lá do lobo, que se uiva e se transforma num lobo. Aí pode ser que aconteça a mesma coisa, só que diferente com outras skins e também outra coisa mítica, né? Pode ser provável que isso aconteça. Bom, acho que faz sentido isso acontecer. Seguindo a temporada 4 do capítulo passado e também a temporada acabou de começar, então pode demorar um pouquinho pro aniversário chegar ou as pesadelos, continuar os pesadelos chegarem, né? Porque pode demorar um pouquinho, seguindo a ordem do capítulo passado, do capítulo passado, pode ser que chegue no 18 de outubro. Seguindo a data da temporada 4 do capítulo 3, entendeu? Então pode ter que seja a mesma data. Mas comentando sobre aquelas torres que estão espalhadas pelo Fortnite, que é aquelas torres lá de previsão do tempo. Tipo, lá que você pode ir lá esperar a quantidade de ingressos pra terminar e você... Ela vai mandar, tipo, um sinal pro céu e você pode ir lá... Aí vai aparecer uns capangas lá do robo, acho que é do robo, que tá lá no covil crescente. Aí você mata e você pega o cartão e você pode, tipo, não acho que é, tipo, hackear, tipo, roubar e aí conseguir aprender um tempo. Você consegue ver todas as fases da tempestade, todas as safes. Isso vai te ajudar bastante. Então vale a pena pra mim e eu mostrar isso. E comentando sobre o peixotão, comentando sobre o peixoto, o peixotão aí. Eu acho que é uma oportunidade de pegar ele pra quem não tem o peixoto normal, né? Então, no caso você não tem, você pode ir pegar ele no passe. Então, eu não lembro qual é a página, né? Se eu tiver um passe, ele não tá na página 14. Então, eu não lembro que página é ele, mas eu separei que pegar ele. Mas eu acho que ele é uma skin de meme, né? Como todas, sempre tem que ter uma skin meme no Fortnite. Então, só faltava uma skin meme aqui que tem que lançar, né? Esse foi o vídeo, galera. Espero que tenha gostado. Passe no canal, hit textual, vou deixar na descrição. Tchau!